Pessoal, acabamos de protocolar o pedido de impeachment aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Qualquer cidadão tem esse direito, com embasamento legal, fazer esse pedido. Eu, na condição de cidadão e principalmente de representante, de parcela pelo menos do povo do Rio Grande do Norte, não poderia me enfurtar de exercer esse momento tão importante na história do nosso Estado. Temos passado por uma crise muito séria, muito grave na segurança pública, coisa que nunca tínhamos enfrentado uma crise desse porte. E é necessário que nós possamos, esta Casa Legislativa, possa investigar, abrir esse processo para apurar se realmente houve responsabilidade por parte da senhora governadora Fátima Vizia. Apresentamos o documento com embasamento jurídico, técnico, e agora cabe a esta Casa dar um embasamento político para que esse processo possa caminhar. Estamos aqui ao lado do coronel Azevedo, ao lado do Thomas Medeiros, o advogado que nos ajudou a elaborar esse projeto, vereador Gabriel, pastores, cidadãos comuns aqui que estão indignados com tudo que tem acontecido. Isto aqui é pelo povo do Rio Grande do Norte. Já adotamos várias medidas na condição de representante, de parlamentar federal, mas não poderia deixar de cobrar responsabilidade por parte da gestora do nosso Estado. Bora, Nazário. Parabenizar a bancada federal que tem se posicionada de maneira muito firme em defesa do povo potiguar. É muito grave e o que está acontecendo é o aumento, a intensidade da gravidade dos atentados terroristas, com a morte de operadores de segurança pública, do policial penal, e agora com o uso de artefatos de guerra contra o povo, com atentado na Zona Norte, com granada de guerra em uma área comercial. Vamos, a nossa casa legislativa, observar o atendimento dos requisitos legais, apreciar e se pronunciar perante a sociedade. Que rumo nós vamos tomar? Não podemos aceitar a governadora ter rejeitado o apoio das Forças Armadas, rejeitado a GLO, que é a operação de garantia da lei e da ordem, e tudo isso que aconteceu depois de ela dizer não às Forças Armadas, ela tem que assumir para si esse risco das consequências danosas que estão acontecendo. Quanto o povo potiguar, quanto a área comercial, o patrimônio público-privado e o nosso destino turístico está afetado por muitos e muitos meses. Reforçamos que o deputado federal, o general Girão, tivemos contato com ele, ele não se encontra no Rio Grande do Norte, por isso não se faz presente, mas endossou o pedido de impeachment, se colocou à disposição, está em trincheirado conosco nessa luta aí, assim como outros parlamentares, tanto a nível federal quanto a nível estadual, estão encampados nessa luta, que não é uma luta de direita contra a esquerda, não é uma briga de torcidas organizadas, mas ela é uma luta pelo bem do Estado do Rio Grande do Norte, é necessário responsabilizar aqueles que estão cometendo, seja atos de ação e atos de omissão. É importante nos unirmos em prol da população do nosso Estado querido Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto